Fala pessoal, Janildo aqui do canal Bike Brasil Tem uma notícia aqui para vocês Hoje infelizmente é meu último vídeo aqui no canal About Bike Vou contar aqui especialmente para vocês em primeira mão Quais foram os motivos que me fizeram desistir desse canal aqui Infelizmente pessoal, o Youtube é uma plataforma muito complicada É uma plataforma muito acirrada E para canais pequenos, assim como o meu, é muito difícil você ter um crescimento ao longo do tempo Fora outros problemas também que afetam principalmente os canais pequenos Mas dois motivos em especial, de forma até estratégica, me fizeram desistir do canal Sei que tem muito conteúdo de relevância O canal ainda vai ficar ativo ajudando vocês e até outras pessoas que precisam Que é importante Mas o que de fato me fez desistir Infelizmente a política de direitos autorais do Youtube Ela acaba afetando muito toda a questão dos vídeos Toda a questão de geração de conteúdo Isso impactou em alguns vídeos meus Tomei alguns strikes, alguns e-mails também que eu recebi Que uma boa parte de meus vídeos Que detinham músicas E essas músicas detinham direitos autorais de outras pessoas Embora naquele tempo que eu postei os vídeos Esses direitos autorais não existiam Porque se eu soubesse eu não teria postado os vídeos com essas músicas Acaba que muitas vezes Essas músicas acabam caindo no gosto da maioria da galera que gera conteúdo Essas pessoas que detêm o que fizeram a música Acabam vendendo para outras empresas ou para outras pessoas E essas acabam tendo de certa forma o processo legal e os direitos autorais Sobre essas músicas Mas enfim São coisas que acontecem Erros que vai fazer com que eu repense sobre tudo isso Vai evitar que eu cometa esses mesmos erros novamente E o outro motivo também Foi algumas pessoas Conversaram comigo E até de forma estratégica Viram que o canal O nome About Bike Não era um nome assim com ênfase Particularmente que fizesse referência a um canal do Brasil Essa associação Muitas pessoas tinham dificuldades para encontrar Até para fazer com que o canal se desenvolvesse mais Acabava também que muitas vezes Até pessoas de outros países De língua inglesa Procurassem o canal Deixassem comentários Pensando que até pelo nome Pelo nome sugestivo About Bike Fosse algo relacionado a um canal gringo Um canal aí de fora Algumas pessoas também reclamaram Que não estavam recebendo aí As notificações de vídeos novos O que acaba impactando muito Nas visualizações dos canais pequenos Como o meu E como outros aí também Que reclamam muito disso A gente sabe que a plataforma do YouTube Ela é muito complicada em relação a isso Então esses foram os meus motivos Certo? Eu vou deixar o canal About Bike aí visível para vocês Não vou apagar nada Vou deixar tudo aqui Mesmo porque tem informação relevante Ainda que muitas pessoas vão Vai gostar Que vai ajudar outras pessoas também E isso foi muito bom Compartilhar esse conteúdo aqui com vocês Confesso que aprendi muito com todos vocês Lembro até que quando eu comecei aqui no canal Nossa! Que timidez a minha, né? Falava de forma muito tímida Para a câmera Não tinha nenhum tipo de desenvoltura E isso acaba também afetando de certa forma Mas hoje me sinto mais dinâmico Mais preparado Eu aprendi com vocês Muitas críticas construtivas Que eu tive ao decorrer desses anos Foi muito bom ter vocês por aqui Mas a partir de hoje Quero convidar também vocês Para um novo projeto Para um novo canal Canal esse que eu já lancei alguns vídeos nele Se trata do canal Bike Brasil Vai ser um canal com a mesma pegada Pegada de hobby Trazer meus pedais que eu faço por aí Meus passeios Todas as informações que eu tenho E procuro compartilhar e ajudar vocês Vou ficar postando e gerando conteúdo Aqui nesse novo canal Bike Brasil Por isso, né? Quero convidar vocês De coração Principalmente vocês Que em algum momento Em alguma fase aqui do canal About Bike Curtiram meus vídeos Curtiram meu conteúdo Que eu ajudei de alguma forma E se vocês puderem Se inscrever no Bike Brasil Eu vou agradecer muito Agradecer de coração E eu espero Que a grande parte de vocês Se inscrevam Ativem o sininho Curtam meus vídeos Vou estar fazendo isso Com muito carinho Trazendo muito conteúdo Aqui para vocês E eu espero que vocês gostem Desse novo canal Procurar também Não repetir os erros Que eu tive no About Bike Colocar de fato Apenas músicas Que não tenham direitos autorais Que elas sejam free Para poder utilizar Aí nos vídeos Que eu faço Então é isso galera Quero agradecer aí De coração A todos vocês Infelizmente É meu último É meu último vídeo Aqui no Canal About Bike Mas a gente vai se ver Aí muitas vezes ainda No novo canal Bike Brasil Vou deixar o link Aqui na descrição Vou deixar também No card Aqui para vocês Vou deixar no final Do vídeo também O link Vou deixar aí Para vocês Poderem se inscrever Dar uma passada E dar uma conferida Lá no novo canal Bike Brasil Valeu galera De coração Um grande abraço E fiquem com Deus